Noticiário Regional, com Ricardo Miguel Liveira. A suspensão da administração da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 a pessoas com menos de 60 anos não terá implicações na calendarização da retoma das aulas presidenciais na região. Ou seja, não coloca em causa o regresso à escola do terceiro ciclo que está agendado para a próxima segunda-feira. Uma garantia deixada esta manhã pelo Presidente do Governo Regional, à margem da visita ao Hospital Particular da Madeira. Não, porque nós estamos a vacinar, se eu preciso, temos vacinas da Pfizer, vamos seguir a recomendação. Ainda não percebi, mas vamos seguir as recomendações, vamos vacinar com a Pfizer e na segunda-feira será a abertura do terceiro ciclo com todos os professores vacinados e para a próxima semana vamos concluir os 20 mil testes dos alunos. Os professores e outros funcionários escolares que recusaram ser vacinados contra a Covid-19 por receio de efeitos escondários associados à toma da vacina da AstraZeneca poderão ser vacinados num imediato com outro farm, nomeadamente a vacina da Pfizer. A garantia foi dada também pelo Secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos, que hoje acompanhou o Presidente do Governo nesta visita ao Hospital Particular da Madeira. Os cidadãos do setor educativo da região toma da Madeira que se recusaram, por qualquer uma das razões, em fazer as vacinas, a partir do momento que querem ser vacinados, serão vacinados e serão vacinados com a vacina que tiver disponível e com as recomendações internacionais que existem neste momento a partir de ontem. Mas por agora, os tem-me de 70 anos serão vacinados com a Pfizer. Exatamente, porque neste momento nós não podemos entrar numa situação em que temos vacinas, e não vacinamos a população, porque ontem, apesar da conferência estar a correr às 18 horas da tarde, o centro de vacinação regional se fechou depois das 20 horas da noite. Na região, dezenas de professores e auxiliares terão recusado integrar o processo de inoculação do setafo escolar apreensivos com as notícias relacionadas com possíveis efeitos escondários associados à vacina da farmacêutica anglo-sueca. Portugal juntou-se ontem à crescente lista de países que estão a suspender a administração da vacina contra a doença Covid-19 da AstraZeneca à população mais jovem devido a preocupações relativamente à formação de coágulos sanguíneos. O Governo da Madeira decidiu prolongar até 19 de abril o recolher o obrigatório e as medidas sanitárias de controle da Covid-19 em vigor desde janeiro. A medida foi anunciada após a reunião do Conselho de Governo. Assim, continua em vigor até às 23h59 do dia 19 de abril o recolher o obrigatório entre as 19h e as 5h da manhã do dia seguinte, isto durante a semana, e entre as 18h e as 5h da manhã ao fim de semana e feriados. No arquipélago da Madeira, as atividades comerciais, industriais e de serviços, tal como a restauração, encerram durante a semana às 18h e aos fins de semana às 17h, sendo que o horário de entrega de refeições ao domicílio decorre apenas até às 22h todos os dias da semana. A Madeira restou ontem mais 24 novos casos de infecção por Sars-CoV-2, todos de transmissão local e 29 pessoas recuperaram da Covid-19, sendo que não há doentes internados em cuidados intensivos. A região passa agora a contabilizar um acumulado de 8.535 casos confirmados de Covid e 8.127 recuperados. Foram restados, desde o início da pandemia, um total de 71 óbitos associados à doença. De acordo com a Direção Regional de Saúde, são agora 337 os casos ativos, dos quais 19 são importados e 318 de transmissão local. As insolvências de empresas aumentaram 33% no primeiro trimestre deste ano para 1.579 face a igual período do ano passado, enquanto as constituições caíram 17,8% para 3.398 em termos homólogos, isto para o panorama nacional, segundo revela a Iberinforme. Quanto à Madeira, o aumento trimestral foi de 36,7% e nos Açores, Ponta da Algada, apresentou uma subida de 62,5% face ao ano passado, enquanto Angra do Heroísmo teve uma queda de 57,1% na comparação homóloga trimestral. O PS Madeira defende ser necessário dar aos jornalistas as condições de trabalho e salariais adequadas, por forma a garantir a melhoria da situação destes profissionais e assegurar a independência da informação. A tendência sindical socialista reuniu-se com o Sindicato dos Jornalistas e manifestou preocupação por perceber que há dificuldades no sector. É preciso garantir que esta classe tem as condições necessárias para fazer um trabalho com dignidade e com fiabilidade para as pessoas que recebem a informação que eles próprios produzem e mandam, através das redações para um trabalho, poderem ter, e toda a população, ter garantia de que essa informação é, de facto, fidedigna, fiável e correta. Sofia Canha entende que não é com precariedade e com menos condições que se pode exigir aos jornalistas cada vez mais trabalho e considera que os apoios do Média-Rame devem ser consignados às redações. É a questão do Média-Rame que, de facto, é um importante regulador do jornalismo na região, mas que o financiamento que recebe da região deveria ser consignado para a informação em si, para as redações e para os jornalistas, que é quem produzem essa informação, para garantir, mais uma vez, essa independência que o jornalismo deve ter. E só não é financiando uma empresa em si que pode canalizar esse financiamento, esse apoio para outras atividades, porque aqui o que interessa central, e o que é a matéria central, é o interesse público da informação. E, portanto, só, de facto, garantindo essa independência, tanto das redações como dos jornalistas, é que se pode ter um bom jornalismo, um jornalismo de qualidade e independente. Os socialistas estão convictos que é preciso dar condições de trabalho e salariaz aos jornalistas para garantir informação independente. Bastou-lhes ouvir o sindicato. Já é conhecida a equipa da Iniciativa Liberal, candidata à Câmara Municipal do Funchal. A lista é encabeçada por Duarte Gouveia e, da mesma constam, os professores Helena Figueroa e Luís Guerreiro Lopes. A lista contém ainda com Ana Maria Copila, Carla Chatterley, Miguel Correia, Rita Rocha, Francisco Sousa e André Loja. O primeiro nome para a Assembleia Municipal é o do empresário Francisco Costa. Iniciativa Liberal, que candidata a Aires Pedro na Ponta do Sol e Nuno Morna em Santa Cruz. No facho, duas gestões para ver na televisão o futebol. De primeira, domingo, o Nacional joga nos Açores. Amanhã, o Marítimo joga nos Barreiros Frente ao Farense. Depois, às três da tarde, também na televisão. Pode passar os olhos pelo quarto espetáculo do ciclo de concertos-parlamento musical, promovido pela Assembleia Legislativa da Madeira, desta vez protagonizado pelos Banda de Além. Foi gravado a 31 de março e será transmitido pela RTP Madeira no próximo domingo, pelas 22h40. Trata-se de uma viagem à música popular de tradição oral que revisita as vivências do povo madeirense.